Seja bem-vindo ao seu canal de notícias K-Pop, muito prazer, eu sou o Ricardo e aqui você fica por dentro das principais notícias do dia sobre o mundo K-Pop E vamos começar a edição de hoje falando sobre o adiamento do show do Happy Blue Seu show que seria no dia 25 de fevereiro será adiado para março, em data ainda a ser definida O motivo alegado foi questões referentes à documentação do artista Em breve, a produtora Far Music vai anunciar aí a nova data do Happy aqui no Brasil Os preços dos ingressos continuarão com os mesmos valores E falando em show, o J.I. Park quando veio para o Brasil havia dito uma entrevista que os grupos comandados por ele tinham planos de vir ao Brasil em 2023 Com isso surgiu rumores agora de que o grupo Eats, Stray Kids e Twice tem negociações para vir para o Brasil no decorrer de 2023 Já vai aí separando dinheiro aí porque acho que esse ano o Brasil vai receber aí vários grupos de K-Pop O empresário Roberto Medina, o criador aí do Rock in Rio e do evento Detal contou que essa semana terá um anúncio do primeiro grupo internacional Que marcará a presença aí no evento no dia 2 de setembro desse ano Lembrando aí que o Blackpink tem aparecido em rumores como a atração do evento Será que elas vão vir também? Se irá ser confirmado ou não a presença delas no Detal ainda é um mistério Mas elas são confirmadas aí no evento Coachella Portanto, o Blackpink é o primeiro grupo de K-Pop e o primeiro grupo feminino a se hide-line no evento Eles também irão se apresentar no evento O Jackson Wang do Got7, o DPR Live e o DPR Young são confirmados aí na atração A agência PNITE publicou um noto informando que o John Hyuk, acho que é assim que se fala o nome dele, do grupo TNX Estará suspendendo as atividades para se concentrar em seu tratamento para ansiedade Devido à piora de sua saúde física, o Aydon foi orientado pelo médico a descansar para estabilizar sua condição O grupo Omega X informa aos fãs que ganharam aí o processo de rescisão de contrato com a antiga empresa Eles agradeceram por todo o apoio dos fãs nos últimos meses Tá pertinho hein, Taehyung do Big Bang libera o primeiro MV Tease para o lançamento do síngulo Vibe Em colaboração com o Jimin do BTS que ocorre aí no dia 13 de janeiro Segundo o Sportloads, a plataforma para fãs Universe será encerrada E seus serviços serão transferidos aí para o aplicativo Bubbly Os usuários serão informados e orientados em relação à transferência O novo Gal Grupo Maeve terá seu debut em 2023 Será um grupo virtual criado aí pela Metaverse Company Surgiu aí boatos de que os idols Yoojung do Jack T e a Yoojung do Lee Serafin estão namorando Os rumores surgiram quando um fã descobriu uma conta no Spotify supostamente pertencente aí a Yoojin O fã descobriu a conta com o nome de Zoaro, Yune Que é bem conhecida aí por seu apelido da Yoojin Além disso, o fã descobriu que há muitas músicas na lista de reprodução criada por Yune Que também são encontradas nas listas de reprodução da Yoojin Que a idol compartilhou aí com os fãs nas redes sociais O internauta também apontou que durante uma escalação, durante um vídeo A Kazoo, a integrante do Lee Serafin, foi visto parado entre Yoojung e a Yoojin Mas então Kazoo rapidamente trocou de lugar com a Yoojin Para que ela ficasse aí perto do lado da Yoojung Sabe aquele negócio de usar roupas iguais ou acessórios? Pois é, foi mostrado também que os dois usaram moletons de cores iguais Mas por enquanto nenhum dos dois idols falaram aí sobre o assunto Assim a gente encerra a edição de hoje Se inscreva aí em nosso canal, deixa seu like e curta nossos vídeos Eu sou o Ricardo, é sempre uma honra ter você por aqui E a gente se vê E aí E aí E aí E aí Obrigado.